Muito bom dia povo de Deus, uma ótima terça-feira pra você, onde quer que você esteja, Deus te abençoe, te proteja, te guarde, te livre do mal. Mais um dia se inicia e nada melhor do que iniciarmos esse dia falando com o nosso Deus, porque se deitamos, dormimos e acordamos, é porque o Senhor nos sustentou. Pai querido, Pai amado, te bendizemos, exaltamos, glorificamos o nome que está acima de todos os nomes. Muito obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade, por este dia maravilhoso, pela Tua doce presença, Espírito Santo de Deus, pelo pão de cada dia. Perdoa, Deus, os nossos pecados cometidos por atos, palavras, pensamentos e omissões. Somos falhos, pecadores e necessitamos da Tua misericórdia. E nós também perdoamos, Deus, aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em titação, mas livrai-nos do mal, livrai-nos do homo sanguinário, da peste perniciosa, das balas perdidas, dos assaltos. Acompanha, Deus, todos estes e estes que estão agora, saindo logo cedo do trabalho, em busca de uma resposta, de uma causa impossível, que os Teus anjos acompanhem cada um. Guardando a entrada e guardando a saída, livrai-nos dos acidentes, de todo o laço do passarinheiro, toda a peste perniciosa nos cubra. Redebaixo das Tuas asas, ó Altíssimo, traga a resposta para essa pessoa, meu Pai, que está esperando, meu Deus, justiça ser feita nesta causa. Visita aqueles que estão agora, nas UTIs, nos presídios, cura, liberta, restaura esta família, Deus. Fala conosco por intermédio da Tua Palavra. O importante é que o Seu cresça ou diminua, que eu desapareça e que o Senhor apareça por intermédio dessa Palavra. E essa Palavra não volte vazia. É assim que nós te pedimos, fala ao nosso coração, Deus. Precisamos ouvir a Tua voz, é assim que nós pedimos e já te agradecemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e todos dizem. Amém, povo querido, povo abençoado. Eu tenho uma Palavra de Deus para o teu coração. Mas primeiro gostaria de saber, você já é inscrito no nosso canal? Se é inscrito no nosso canal, beijo teu coração, Deus te abençoe. Se ainda não é, está esperando o quê? Aproveita, se inscreva agora, participa da nossa programação diária. Deixa teu like e convida mais alguém que precisa ouvir essa Palavra que veio do Trono de Deus. para os nossos corações. Livro de João, capítulo 8, versículo de número 3. Diz assim a Palavra. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adutério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus. Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adutério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse. Se algum de vocês estivesse em pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviam foram saindo um de cada vez. Começando pelos mais velhos, Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe. Mulher, onde estão eles? Ninguém as condenou? Ninguém, Senhor, respondeu ela. Declarou Jesus. Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Glorificado e exaltado seja o nome daquele que vive e que reina para todo o sempre. Veja o que nos diz a palavra do Senhor. Alguns dos fariseus e dos mestres da lei estavam procurando uma vítima. Uma vítima para pegar Jesus em uma armadilha. Usando aquela mulher como cobaia. Só para ter uma base para condenar Jesus. Porque a lei de Moisés dizia, se a mulher fosse pega no ato de edutério, ela deveria morrer apedrejada em uma praça pública. Ou seja, o seu pecado era exposto e ela perdia até a vida. Então aqueles mestres da lei e os fariseus investigaram a vida daquela mulher e ela foi pega no ato de edutério, usando aquela mulher para derrubar Jesus. Para ter argumento, para acabar com o ministério de Jesus. E quantos fariseus, quantos mestres estão usando pessoas para derrubar ministério e derrubar pessoas, não é verdade? Está na lei, tem que se cumprir agora. E eles perguntaram a Jesus. Levaram a mulher e perguntaram a Jesus. Na lei de Moisés está escrito desse jeito. E o Senhor? O que nos diz? E Jesus estava inclinado, escrevendo na areia com o dedo. Ninguém sabe o que Jesus estava escrevendo. Essa é a tua situação. Tem gente que apareceu na tua vida só para te atrapalhar, só para te perseguir. Estão tentando destruir a tua história e tem hora que você olha para um lado e para o outro, você não vê saída. Mas sabe de uma coisa? Aqueles mestres, aqueles doutores, aqueles fariseus, estavam empurrando a mulher para aquele que tem uma saída para todas as coisas. Estavam levando a mulher para aquele advogado que é fiel. A causa daquela mulher, se fosse uma advogada daquela época, não tinha como encontrar uma saída. Está entendendo? Mas Jesus me trouxe aqui para dizer para você. Eu sou a tua saída. Eu sou a porta. E quem entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagem. Estão tentando te desmoralizar neste lugar. Estão se reunindo para destruir você da calamandarabas. Estão apenas querendo uma brecha. Uma brecha. Quantas pessoas ficam aí te observando para ver se você dá uma brecha para assim acabar com a tua vida. Eles levaram a mulher exatamente para aquele. Aquele que não vê como homem vê. Aquele que é especialista em abrir passagem no mar vermelho. Aquele que é especialista em andar por cima das águas. Então, quando eu faço uma pergunta para ele, ele continua escrevendo na areia. E eles insistem. Os nossos inimigos são desse jeito. Eles insistem. Querem porque querem nos derrubar. Nos desmoralizar apontando as nossas falhas. O Senhor me trouxe aqui para dizer para você. Enquanto eles apontam o teu defeito. Enquanto eles investigam a tua vida. Para saber onde você caiu. E usando isso, usando isso para te incriminar. É lá para Xandará. Eu sou o Senhor que te justifica. Eu sou advogado desta tua causa. Eu não perdo causa. Assim te diz o Senhor. Esta causa está nas mãos de Deus. E ele está dizendo. Eu estou escrevendo. Eu estou escrevendo o nome saída. Eu estou escrevendo o veredito final. Ele é o teu advogado. E o Pai é teu juiz. Ele é o juiz desta causa. E ele me trouxe aqui para dizer para você. Se aquieta e se acalme. Porque eu vou escrever uma saída. Você vai sair da situação constrangedora. O inimigo só sabe te acusar. Apontar o dedo. Olha lá para Xandará. Para apontar o teu passado. E quantas vezes você caiu. Mas o cair é do homem. O levantado é de Deus. Quem te levanta é Jesus. Quem te levanta é Jesus. Coloca nos comentários. A minha causa está nas mãos do meu advogado. Que é fiel. Que é fiel. Jesus pegou a causa daquela mulher. Jesus pegou a causa dela. E ele dá uma palavra. Quem não tiver pecado. Seja o primeiro a tirar a pele. Ele não poderia ser contra a lei. Está entendendo? Tem gente que está vendo brecha da lei. Para tentar te prejudicar. Tem pessoas que estão estudando a lei. Para tentar te prejudicar. E aí você não tem saída. Aí Jesus está dizendo para você. Eu sei. Como eu vou tirar você dessa situação. Apenas. Dá lá pra xandará. Tocando na consciência deles. Se quem não tiver pecado. Atira a primeira pedra. E a Bíblia diz. Que a armadilha que eles fizeram. Para apanhar Jesus. E através daquela armadilha. Eliminar com a vida de uma mulher. A lá manda. Não deu certo. Não vai dar certo. Porque toda a ferramenta. Preparada contra você. Não prevalecerá. Deus está dizendo. Não vai prevalecer a ferramenta. Para parar contra você. Não vai prevalecer. A armadilha que eles estão fazendo. Sabe para quê? Para te prejudicar neste lugar. Está caindo por terra. Está caindo por terra. A acusação maligna. Contra a tua vida. Contra os teus negócios. A armadilha não deu certo. O laço está sendo quebrado. A panelinha está sendo desfeita. E você está escapando. Sabe por quê? Porque a causa está na mão de Jesus. A causa está nas mãos de Jesus. Então nos diz a palavra. Que eles foram largando as pedras. Para te ajudar não. Mas quando você cai. Fica assim. A plateia está preparada para tirar a pedra. E Jesus me trouxe aqui para dizer. Quem não tiver pecado. Seja o primeiro a tirar a pedra. Seja o primeiro a tirar a pedra. Te prepara para pegar essas pedras. Essas pedras vão servir de degrau. Degrau para a tua exaltação. Tentar te humilhar deste lugar. Te defamando. Te caluniando. E o mestre me trouxe aqui para te dizer. Essas pedras que estão nas mãos. Dos teus inimigos. Vai subir de degrau para te levantar. Você vai subir. Olha lá para a Xandará. A Bíblia nos relata. Queridos e amados irmãos. Que eles foram soltando a pedra. A pedra não serviu para destruir aquela mulher. Eu quero profetizar e declarar na tua vida. Que essas pedras que veio para destruir o teu relacionamento com Deus. Veio para destruir a tua vida espiritual. A tua vida financeira. A tua vida sentimental. Não vai ter efeito. Não vai derrubar. Não vai te derrubar não. Vai te ajudar a erguer. Quando eles soltam a pedra. Jesus estava lá escrevendo. O que é que Jesus está escrevendo? Uma nova história. O que é que Jesus está escrevendo? Uma saída. O que é que Jesus está escrevendo? Ele lá para a Xandará. Ei, o veredito final. Você vai sair desta prova com vida. Você vai sair desse estreito. Porque é a mão de Deus que está te ajudando. É a mão do Senhor que já colocou as mãos sobre este processo. É a mão do Senhor que está rasgando. Essa condenação de Satanás. É a mão do Senhor que está rasgando. Essa acusação que o adversário tinha contra a tua vida. Tinha pessoas que já tinha. Tinha uma prova para te incriminar. Tinha uma prova para destruir com a sua vida. Mas Jesus chegou e está dizendo para você. Senhor Deus, que eu vou te dar outra chance. Outra chance. Outra chance. É assim que o Senhor está escrevendo. Ele continua escrevendo com o dedo na areia. Quando o Senhor assina, está assinado. Quando ele decreta, está decretado. E borracha do inferno. Não apagará o decreto de Deus na tua vida. Coloca nos comentários. A borracha do inferno. Não apaga o decreto de Deus na minha vida. O Senhor está dizendo para você. Te jogaram aí tentando ver o teu final. Mas vai ser aí que eu vou te levantar. Vou te erguer. E vou mostrar que eu sou Deus na tua vida. Vou mostrar que sou Deus na tua história. Ei. Jesus pergunta para ela, mulher, onde estão os teus acusadores? Onde estão aqueles que estavam tentando te destruir? Elas não estão vendo nenhum, Senhor. Todos tinham ido embora. Embora. E a Bíblia diz que o Senhor diz, nem eu te condeno. Nem eu te condeno. Vai e abandona a tua vida de pecado. Vai em paz. O Senhor está dizendo para você. Sou eu que dou uma nova oportunidade. Agora não caia mais naquilo que te derrubou. Muitas das vezes o inimigo faz para ti só para te derrubar. Só para te ter na mão. Mas o Senhor é aquele que te justifica. Ele que advoga essa tua causa. Ele que está com esse processo nas mãos dele. Ele está dizendo para você. Eu vou tirar você. Da mão dos teus acusadores. Vou tirar esse processo. Da calamanda. E o juiz dos juízes vai dar a sentença final. O veredito final está vindo do céu. E quem te acusou. E quem te apontou. E quem tentou te destruir. Vai ver você de pé. Vai ver você saindo daí com o carimbo da vitória. Vai vir você saindo daí. Ei. Você que foi humilhado. Ei. Você que estava sendo perseguido. Ei lá para a chama. Pelos doutores da lei. Jesus está dizendo para você que ele é o teu advogado. Ele tem saída. E ele vai desmoralizar esses doutores da lei. Que estavam fazendo arrumadinho. Que estavam fazendo armadilha. Para te destruir. Para acabar com os seus sonhos. Ninguém vai acabar com os seus sonhos. Sabe por quê? Porque Jesus não deixa. Jesus não deixa. Ele é o justo juiz. Há uma parte. E a outra ele exalta. Aqueles que estavam fazendo. Unindo forças. Para te abater. Para te destruir. Vão sair decepcionados. Cabisbaixo. Envergonhados e decepcionados. Ficarão aqueles. Que estavam trabalhando em oculto. Aqueles que estavam investigando a tua vida. Aqueles que estavam vendo brecha na lei. Para tentar te desmoralizar. Para tentar acabar com você. Não vai acabar não. Eles vão sair por um. Eu quero profetizar em nome de Jesus Cristo. A saída. Dos teus acusadores hoje. Eu quero profetizar na tua vida. Esta tua causa está ganha. Eu quero profetizar em nome de Jesus Cristo. Ei. Vai haver uma intervenção divina. Em prol da tua causa. Em prol do teu nome neste lugar. Pode até não gostar de você. Pode até falar mal da tua vida. Mas vão ter que respeitar a tua história com Deus. E Deus sabe do teu coração. O Senhor sabe do arrependimento que você tem. Por ter feito coisas. E depois se arrepender. Caí no pratinho do adversário. Mas o adversário te colocou nas mãos de Deus. O Senhor está dizendo para você. A minha balança é justa. E ela é fiel. Vou eu te ajudar. Vou eu colocar as minhas mãos sobre esta tua causa. Tenho resposta. Eu tenho resposta. Estou escrevendo. Alá pra Xandará. Anota o dia de hoje. Porque a tua causa está nas minhas mãos. E eu escrevo hoje. O nome saída. A saída dessa situação. Nenhuma condenação há. Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não. O diabo que estava te acusando. Está batendo em retirada agora. Tu crê nisso? O advogado de Satanás está batendo em retirada. Eita que o negócio estava preparado contra você. A armadilha, o laço. E o Senhor disse. Sou eu que desfaço o laço. Sou eu que te dou uma oportunidade. Neste lugar de sair com a cabeça reguida. Tinha tudo para você sair daí envergonhada. Tinha tudo para você ser desmoralizado. Em praça pública. Mas sou eu Deus que falo contigo. E esse que te digo. Levanta a tua cabeça. Porque essa história vai continuar. Pensaram que essa história ia ter um ponto final. Mas eu Senhor coloco um ponto e vígula. E esse que tiro você daí com vida. Tiro você aí com nome de vitória. E tem coisa que você vai ter que deixar para trás. Porque eu estou escrevendo hoje. Uma nova história para você. Uma outra chance. Deus está te dando. É Ele que te justifica. É Ele que é o teu advogado. É Ele que pegou essa causa que ninguém queria. Teve gente que olhou para você. Essa lei está difícil de ganhar. Está complicado. Porque a lei diz isso. A lei diz. Mas o Senhor está dizendo. Sou eu Deus. Que tem uma saída para essa tua situação. Estou no controle da tua história. E não vou deixar o teu adversário te pisar neste lugar. Te derrubar neste lugar. Vai ter gente que vai ficar desmoralizado. Vai ter gente que vai ficar envergonhado. Porque tinha certeza. Que para você não tinha mais jeito. Tinha certeza. Que você não ia sair dessa situação. E o Senhor me trouxe que fazer para você. Levanta a cabeça. Porque é o Senhor. É o Senhor. Estou com as mãos sobre este documento. Estou com as mãos sobre o teu nome. E tiro dessa situação para você glorificar. E seguir a tua vida. Testemunhando. Não tinha saída. Até que Jesus. Até que Jesus escreveu uma nova história. Coloca nos comentários. Uma nova história. Deus está escrevendo hoje. Na minha vida. É a nova história. E se a caneta de Deus que está escrevendo. Quem é? Quem é? Os doutores. Quem são os fariseus? Para dizer que você não vai prosseguir. Para dizer que você não vai ganhar. Jesus está dizendo. Olha. Você vai sair. É porque você vai sair com a intervenção divina. Com a vitória neste lugar. Coloca o nome daquela pessoa que você sentiu no coração agora. Coloca o nome desse processo. Coloca o teu nome. Coloca a tua pejoração. Vamos dobrar o nosso joelho agora. Pai querido. Pai amado. Aqui nós queremos te bendizer. Te exaltar. E apresentar agora todos os nomes. Meu Senhor. Pedir de oração. Meu Deus. Faça justiça nesta casa. Não permita. Que o inimigo venha desmoralizar. Esta casa. Esta família. Esta pessoa. Meu Deus. Faça uma reviravolta. A lei diz algo. Meu Senhor. Mas quem é a lei perante o Senhor? O Senhor tem uma saída. Para essa pessoa que chegou aqui. Meu Deus. Chegou aqui. Uma impressão danada. Chegou aqui. Sem saída. Chegou aqui. Todo mundo já declarando que ela ia perder. Que por causa dela não tinha mais jeito. Mas o Senhor dá jeito àquilo que não tem mais jeito. Meu Deus. São tantas pedradas. Tantas acusações. Tanta investigação do passado. Tantas pessoas querem desmoralizar e dizer. Meu Pai. Que essa pessoa não vai chegar a lugar nenhum. Que aí é o final dela. Mas aonde eles colocaram o ponto final. O Senhor coloca o ponto e vírgula. Levanta Senhor. Os humilhados. Levanta meu Pai. Que ele chegou aqui. Precisamos de uma intervenção divina. Julga esta causa. Pega estas pedras Senhor. E faça de degrau. E aquele que caiu da cala. Na rabassura. Que o Senhor venha reerguer. Que o Senhor venha colocar de pé. E que o Senhor venha escrever. Meu Deus. Um capítulo de vitória na vida deles agora. Assina este documento. Nenhuma condenação há. Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus Cristo de Nazaré. O nosso justo. O nosso justo juiz. O nosso Deus. O nosso advogado. Coloca as tuas mãos. E tira meu Pai. Para os teus filhos. E dessa situação. Com a vitória. Essa que nós te pedimos. Em nome do Pai. Do Filho. Do Espírito Santo. Eu apresento este de perto. E este que está longe. Aguarda. Porque você vai receber. Você vai receber a notícia. De que a causa saiu. E que você ganhou. Você vai receber. A notícia. Era. Tinha tudo para estar perdido. Para ser acusado. Condenado. E Jesus te absorveu. E Jesus te deu vitória. Mediante aqueles. Que estão aqui. Para remover o teu mal. A tua destruição. Amém. Agora que eu te venho aqui. Para dê. Em nome do Senhor Jesus. Para a glória de Deus. E que o Senhor te abençoe. Te guarde. Que Ele faça a restaura. Seu rosto de Deus. Sobre ti. Que Ele tenha misericórdia em ti. E que Ele te dê a paz. Deus abençoe. Deus abençoe.